Este programa contém cenas inadequadas para menores de 10 anos. O programa a seguir é uma produção independente. O conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. Plantão Policial começando. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A partir de agora, você por dentro de tudo o que acontece em Mococa, na nossa região. Hashtag fique em casa, hein? Confira os destaques de hoje. Polícia Militar Ambiental realiza resgate de cavalo abandonado. Homem é preso pela Polícia Militar, acusado de traficar drogas no cruzamento das ruas Amapá com Amaranhão, no bairro da Vila Santa Rosa. E ainda um vídeo exclusivo mostra um homem matando uma mulher com golpes de machado na SP-340 em Jaguariúna. Temos imagens exclusivas que você confere aqui no Plantão Policial. Após um rápido intervalo, hein? Perpétuo Socorro, oficina especializada na linha em médios e pesada. Parte elétrica em geral. O verão se aproxima. E nós trabalhamos com climatizadores para veículos rurais, trator, máquinas agrícolas, são agroclimas. Poderão nos solicitar orçamento via nosso WhatsApp. Dezenove nove sete um dois oito quinze oitenta. A MegaFair é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiúva, cento e noventa, telefone dezenove, três meia cinco meia vinte e vinte e sete ou WhatsApp dezenove nove nove sete meia sete oitenta e oito quarenta e três. Voltando do intervalo comercial, falando de um animal que foi encontrado, um cavalo, na noite desta terça-feira, localizado pela Polícia Militar Ambiental. Este cavalo estava abandonado na zona rural do bairro Santa Clara, em Pirassununga. Após uma denúncia anônima, os policiais chegaram até lá e, de acordo com a Polícia Militar Ambiental, o animal estava abandonado em estado avançado de desidratação e não tinha força para ficar em pé. O animal estava sem água e alimentação e com o corpo tomado por parasitas. Depois de receber o primeiro atendimento por um veterinário especializado, o cavalo foi transportado para o Hospital Veterinário da USP. O dono do animal não foi encontrado pela polícia e ele pode responder por maus tratos, também crueldade com animais e, de acordo com a lei federal, que prevê multa e prisão de três meses a um ano. Um juro de ação, né, gente? A gente traz essa notícia com muita tristeza deste animal que estava realmente abandonado. Abandonado, graças a Deus. Alguém viu, chamou a polícia, a Polícia Militar Ambiental foi até o local e conseguiu aí resgatar este cavalinho. Falar agora de tráfico de drogas aqui em Mococa, na noite desta terça-feira, um homem também foi detido e acusado de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro da Vila Santa Rosa. Foi apreendido dinheiro e 15 poções de cocaína. Segundo a Polícia Militar, a equipe do Cabo Marcos e Cabo Richard estava em patrulhamento quando recebeu a denúncia de populares, informando que este rapaz estaria pelo cruzamento das ruas Amapá e Maranhão, ali bem no centro da Vila Santa Rosa, realizando o tráfico de drogas de entorpecente. Os policiais foram para o local e quando o suspeito avistou a viatura policial, ele jogou algo no chão e saiu andando de bicicleta. De imediato ele foi abordado e em revista pessoal localizado dinheiro com ele. Em vistoria pela rua, os policiais encontraram no chão 15 poções de cocaína. Um homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à central de flagrantes, aqui da Polícia Civil de Mococa, ficando detido à disposição da justiça. Mais um jovem aí, entregue no mundo do tráfico. E agora pedi para a produção colocar, está no ponto já a produção, o vídeo daquela mulher. A gente tem imagens, na verdade são imagens da Cidade On, uma parceira nossa, que você vai vendo este vídeo das câmeras de segurança, que flagrou o momento em que um homem mata com golpes de machado uma mulher em um restaurante localizado na rodovia Dr. Adhemar Pereira de Barros, a SP-340, essa que chega aqui em Mococa. O crime aconteceu próximo à Jaguariúna, que é essa estrada que vai de Mococa a Campinas. E pelas imagens, não é possível ver a vítima, que está sentada ao lado de uma lixeira. O autor chega, pede um cigarro e começa a conversar por alguns segundos. Ainda de acordo com a polícia, o homem é um andarilho e prestava pequenos serviços ali para o estabelecimento comercial. O autor começou a reclamar que a mulher foi embora. Pensa que tem cabimento, gente. A mulher foi embora sem falar tchau para ele no dia anterior, por isso ele ficou com raiva e desferiu esses golpes de machado. A gente tem essas imagens. A vítima acabou morrendo no local e o homem foi preso pela polícia. Parabéns à polícia por colocar atrás das grades este homem, que acabou matando essa mulher. Simplesmente para ela não ter falado tchau na noite anterior. É uma coisa que não dá para acreditar, né? Mas, graças a Deus, a polícia conseguiu encontrar este criminoso, que foi detido e está preso à disposição da justiça. Bom, encerrando mais um Plantão Policial, obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Antes de encerrarmos, mandar um abraço especial para um dos diretores do Plantão Policial, Peterson Cruz, que está sempre ligadinho. Gente, fã de carteirinha, viu? Ele todos os dias me manda que está acompanhando o Plantão Policial. Então a gente manda um abraço aqui para um dos diretores da TV Direta, Peterson Cruz, que está sempre ligadinho no Plantão Policial, acompanhando. Então a gente deixa esse abraço para ele e todo mundo que acompanha também. Você, em todas as cidades da região, em todos os bairros, acompanhando o Plantão Policial. WhatsApp, produção, põe na tela aí, jornalmeiodia.com.br. Tem o nosso WhatsApp, 974201037. Você manda um oi lá para a gente, salva o nosso número e passa a receber notícias diariamente. Todos vocês, excelente semana. A gente volta ainda essa semana. Perpétuo Socorro Perpétuo Socorro Oficina especializada na linha em médios e pesada. Parte elétrica em geral. O verão se aproxima. E nós trabalhamos com climatizadores para veículos rurais, trator, máquinas agrícolas, são agroclimas. Poderão nos solicitar orçamento via nosso WhatsApp. Dezenove, nove, sete, um, dois, oito, quinze, oitenta. Perpétuo Socorro A MegaFair é uma empresa especializada em soluções de segurança eletrônica para residências, comércios e indústrias. Com tecnologia de ponta e uma equipe de técnicos altamente qualificados, a MegaFair vende, instala, monitora e desenvolve projetos personalizados que garantem a proteção do seu patrimônio. Rua Quintino Bocaiuva, cento e noventa, telefone dezenove, três meia cinco meia vinte e vinte e sete ou WhatsApp dezenove nove nove sete meia sete oitenta e oito quarenta e três. Peace!